Barco Progresso da Fé, aí já quase já terminado aí, sua reforma. Ficando muito top aí, já todo pintado. Vou mostrar os detalhes aí pra vocês, galera. E já tá bem, quase pronto aí pra descer ao mar de volta. Só mais detalhes aqui, ó. Uma escadinha pra subir em cima da cabine. Show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Ali é a parte da serpentina, pra resfriar o motor. Aqui os parafusos da base, das bases do motor. Vocês podem ver aí, ó. O torcinho rápido alocado, o eixo. Olha só, pessoal. Aqui vai ser o local do câmbio de escape. Aqui acredito que vai receber mais alguma pintura que tá bem, bem áspero. E eu vou subir lá pra vocês verem aí os detalhes lá em cima aqui. Vou mostrar o motor, caixa de marcha. Valeu, pessoal. Vou subir aí, vou dar uma pausa aí. Volto já. Subindo aqui, pessoal. Essa aqui é a dona do barco aí, ó. Dona Vitória. É verdade. Por dentro, as urnas. Vamos aqui, comando aqui, mostrar pra vocês. Aqui é uma peça do leme aí, ó. Deixa eu ver se eu liguei, se eu liguei. Já lá tá aqui, hein. Vamos aqui na... Dentro da casaria. Olha só, pessoal. Os belichos já... Sendo feito o trabalho de fórmica. A parte aí do... Os aparelho, né. Armário aí pros pescadores. Olha só o novo painel aí. Show de bala, pessoal. Eu vou... Eu vou descer aqui, pessoal. E mostrar pra vocês. Vou dar uma pausa aqui. E volto já. Olha só, pessoal. Ele é o... É o mesmo motor, pessoal. Só que... Seu João Pintor fez um... O motor fez serviço, né. Mesmo. E também mudou... A caixa de marcha. Se eu não me engano, o filho de Seu João Pintor falou que é uma... Uma ZF. Caixa de marcha ZF. É uma caixa de marcha mais potente do que a que tinha, né. Tá aí o... O estanque de combustível. Aqui o outro. E lá atrás o estanque de água. A tubulação aí, ó. Distribuído. Aqui é o diferencial. O M. Ali o bolsinho também. O M. Está o eixo. É um refletorzinho ali pra... Iluminar aqui pra o pessoal trabalhar melhor. Ali o bolsinho do eixo. O motor MWM. Quatro cilindros. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é o motorzinho. Pra... Pra talha, né. A talha que vai... Vai lá pra cima. E é isso aí, galera. Já quase pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E já já ele... Tá de volta. As águas, né, galera. E é isso aí, pessoal. Aguardem aí. Já já estou de volta. Mostrando ele aí. Entrando no mar. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos aí. E até o próximo vídeo. Tchau.